Os corpos das cinco pessoas da mesma família, que infelizmente morreram em um trágico acidente na tarde do último sábado, na MT-170, a cerca de 45 quilômetros aqui de Juína, foram trazidos aqui para o IML, onde o médico plantonista realizou os exames de necrópsia e em seguida os corpos foram liberados para os familiares. De acordo com as informações, eles foram enviados para a cidade de Tangara da Serra, onde residiam os pais da condutora, a senhora Edilene Mansão Antônio, de 36 anos. Ela foi a única que sobreviveu a este trágico acidente. O pai dela, o aparecido Alves Antônio, de 63 anos, e a Teresinha Mansão Antônio, de 54, residiam em Tangara da Serra e devido a isso os corpos foram levados para lá para serem sepultados, velados e sepultados nesta segunda-feira. Também foram levados para lá os corpos do marido motorista, a Edilene, o produtor rural Uziel Valério Maso Filho, de 66 anos, e também os dois filhos do casal, uma criança, uma menina de 3 anos e um garoto de apenas 12 anos de idade. De acordo com as informações apuradas por nossa reportagem, a cerimônia de despedida está acontecendo na Capela Santa Cruz, que fica lá no Jardim Xangrilá, no município de Tangara da Serra. Já o sepultamento está previsto para ocorrer às 15 horas de hoje, no Memorial Santa Cruz Cemitério Parque, lá também do município de Tangara da Serra. Informações preliminares que nós conseguimos, juntamente com o Eduardo Rodrigues, aqui da Politec de Juína, indica que as cinco vítimas morreram de afogamento. No momento em que o veículo acabou parando com as rodas para cima, entrou rapidamente água no compartimento interno do veículo, fazendo com que as pessoas acabassem morrendo ali desta forma bastante trágica. Na tarde de ontem, fomos acionados pela Epocivil para atender uma ocorrência de centro de trânsito no município de Juína, a uma distância de 20 quilômetros da ponte Bras-Norte-Juína, sentido Bras-Norte-Juína. Nesse acidente, houve vítimas, sendo três adultos e duas crianças. Chegando no local, constatamos que havia um veículo em uma região de mata e alagada. O veículo apresentava sinais de capotamento. Fazendo análise preliminar do local, foi possível constatar que, por motivos imprecisos, que não se pode precisar no momento, até agora no momento, o condutor, o controle do veículo, perdeu o controle do veículo, vindo a sair de pista e capotar. Pelos vestígios em outra local, verifica-se que o veículo ia no sentido Juína-Bras-Norte. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML da gerência regional da Politeg Juína, foi passado por exame necrópsia e foi constatado que a causa da morte se deu por afogamento. As vítimas foram identificadas e liberadas para os devidos funerais. As vítimas foram identificadas e liberadas para o IML da gerência regional da Politeg Juína. Atenção para o IML da gerência regional da Politeg Juína. Atenção para os dos e-mãos aos 선vírs.